Desejo de Arrojar O desejo do Brasil ao vivo Já pensou se a gente for Um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar A nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo o que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapegar do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aí! Eu, você, meus filhos e um cachorro Um entredom, um filme bom no frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, meus filhos e um cachorro Um entredom, um filme bom no frio de agosto Diz aí, cê topa Presta atenção em tudo o que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Já somos mais felizes que muitos casais Desapegar do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aí! Eu, você, meus filhos e um cachorro Um entredom, um entredom Um filme bom no frio de agosto Diz aí, cê topa Eu, você, meus filhos e um cachorro Eu, você, meus filhos e um cachorro